É bom, é bom É bom, é bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te demorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mas ó Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que eu quero prazer Relaxa a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom O meu batom Uma taça de xandom Calando o exetom Se tirando o meu batom É bom, 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 bom É bom, é bom Dá sorte e xandom, tira o meu batom Você vai ver que é bom, é bom Dá sorte e xandom, tira o meu batom Você vai ver que é bom, é bom Você vai ver que é bom